Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes em engenharia agrícola. Meu nome é Willian, sou agrônomo e aluno do programa de pós-graduação em ciências do solo do setor de ciências agrárias do FPM. Hoje eu trago para vocês um método numérico, que é o método Newton-Raphson para determinação de raízes de funções. As raízes de uma função são os valores em que a função se iguala a zero. Elas são importantes porque podem representar soluções de equações ou pontos onde o gráfico da função cruzou oito X, sendo importante para áreas como física, economia e engenharia. Métodos analíticos, como a equação de Bhaskara, envolve a solução exata de problemas e equações usando manipulações algébricas. Eles fornecem uma fórmula ou expressão exata para a solução de um problema. Métodos numéricos, como o método da obsessão, aproximam a solução de problemas matemáticos por meio de cálculos interativos. Eles são úteis quando as soluções analíticas são difíceis ou impossíveis de se obter. Em determinadas situações, é possível determinar as raízes de funções de forma analítica. Contudo, a solução analítica pode exigir deduções específicas ou não ser viável. Para solucionar essa questão, podem ser empregados métodos numéricos, que permitem a obtenção da solução por meio de operações aritméticas simples com aproximações de soluções. O método Newton-Raphson, desenvolvido por Isaac Newton e Joseph Raphson, é um método interativo usado para estimar as raízes de uma função. Primeiramente, é necessário escolher um valor aproximado para a raiz, e a partir disso, é calculada a função com o valor escolhido e a derivada no mesmo ponto. Com isso, se obtém o próximo valor. Aplicando o método em cada interação, estamos encontrando a tangente da função nesse ponto, onde a tangente corta o eixo x, se obtém uma aproximação melhor da raiz do que seu palpite inicial. A cada interação, obtemos um valor mais próximo da raiz verdadeira. O processo pode ser repetido n vezes, até que o erro esteja de acordo com o necessário. Dentre as vantagens e desvantagens, a gente pode citar como vantagens. Ser um método eficiente para polinomiais e lineares, e apresentar convergência rapidamente. Além de ser realizado por meio de um algoritmo simples, que é de fácil implementação. Como desvantagens, a gente pode mencionar que depende de uma derivada da função. Então, nas situações que a gente não souber derivar, a gente não tem como aplicar o método Newton-Raphson. E a função pode não convergir para a raiz em alguns casos, porque vai depender da escolha do ponto inicial, o que pode prejudicar a resolução. Para facilitar a compreensão, a gente vai fazer um exemplo com essa função, x²-2. E pelo gráfico, a gente consegue perceber que existe uma raiz entre menos 1 e menos 2, e outra raiz entre 1 e 2. É importante a gente ter essa noção para fazer um chute inicial mais próximo do... Para exemplificar a implementação do método Newton-Raphson, trouxe um programa simples, que pede para achar uma das raízes reais da equação um erro menor do que 0,001. Então, primeiramente, a gente precisa de um chute inicial. Aqui no meu caso, eu dei o chute de 1. A partir disso, a gente aplica na função e também a sua derivada. Para achar o x seguinte, a gente faz xn mais 1 é igual a xn menos a razão entre a função no valor xn e a sua derivada em xn. E o erro, posteriormente, a gente vai calcular com o módulo da diferença entre xn e xn mais 1. Solucionando, então, a gente pega o nosso palpite inicial x0 e aplica na função. Resolve a função e também faz a sua derivada. Então, a partir disso, a gente resolve a equação para achar o próximo x. E com o valor do próximo x, a gente pode calcular o erro fazendo a diferença entre xn mais 1 e xn. Então, o erro foi 0,5, que é maior do que o necessário de acordo com o que o exercício pede. Dando sequência, a gente faz o mesmo procedimento, só que dessa vez com um novo x. A gente faz a função, sua derivada e aplica os valores na equação. Faz o x atual menos a razão entre a função e a derivada. Solucionando essa equação, a gente pode achar o erro que vai ser o módulo da diferença entre os dois x. Então, a gente tem que o erro é 0,0833, que é maior do que o necessário. Continuando, a gente faz o mesmo procedimento pela terceira vez, calculando a função e a sua derivada. com esses valores, a gente aplica na equação e obtém o próximo x. após calcular o próximo x, a gente pode verificar se o erro está dentro do satisfatório ou a gente precisa fazer mais uma interação. Como o erro é maior do que o necessário, a gente faz mais uma interação para se aproximar da raiz dessa função. Então, a gente vai aplicar de novo o mesmo procedimento, fazer a função para aquele ponto, sua derivada e resolver a equação. A partir disso, a gente pode calcular o erro. E nessa interação, a gente consegue obter um erro menor que o solicitado. com isso, a gente verifica que o método é o método Newton-Raphson é extremamente rápido, porque com quatro interações a gente já conseguiu finalizar o exercício.